Tem Iphone 6 pra todo mundo, hein? Que tipo, beleza! Eles também me ensinaram, será assim? Oh, novinha, pode ficar à vontade Se tu tiver carente, me chamar no WhatsApp Oh, novinha, pode ficar à vontade Se tu tiver carente, me chamar E é de dia a noite É de noite, dia Ficar no WhatsApp E é de dia, noite É de noite, dia Ficar no WhatsApp Zap, 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 zap Zap, zap, zap Zap, zap, zap Quebra, quebra Zap, zap, zap Zap, zap, zap Ô Zap, Zap! Hoje dá o valor da mega, da virada, não vi O comprovante tá no seu WhatsApp, hein Hoje dá o valor da mega, da virada, não vi Hoje dá o valor da mega, da virada, não vi Oh, novinha, se tu tiver carente, me chamando a cidade Oh, novinha, se tu tiver carente, me chamando a cidade E é de dia a noite, é de noite, fica no WhatsApp E é de dia a noite, é de noite, fica no WhatsApp O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Esse é o que te usava Quebra, 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 quebra Aqui o padrão é alto E o guicho e o ilusão é enorme Já te falei que a missão de te fazer feliz é ganhar Quebra, quebra, quebra